Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Este planeta mundial, esse muito planetário aqui, mais uma vez Luigi Riso, diretamente de San Diego na Califórnia desde que a gente começou esse canal e desde os últimos 18 anos desta vida e eu tô aqui pra trocar uma ideia muito legal com vocês, pra vocês que curtem os meus filmes, vocês que me seguem nesses últimos 8 anos de canal aqui, já vou ser direto tô postando todos os dias, 7 vídeos por dia no TikTok já vamos começar começando já metendo o pé na porta falando pra vocês, se você curte o meu estilo de vídeo, se você curte o meu trabalho se você curte os vídeos que eu coloco aqui os filmes, vai no meu TikTok, que é arroba Luigi Riso 33 e também no meu Instagram, que é arroba Luigi Riso 33 é tudo Luigi Riso 33 no Twitter, aqui no TikTok no Instagram é tudo Luigi Riso 33 esse vídeo é pra falar isso pra vocês tá me dando muito mais resultado eu tô tendo uma alegria grande de fazer de novo os filmes é como se eu estivesse começando um novo desafio eu tenho 150 seguidores no TikTok não é nada ainda tô no meu, no comecinho ali mas eu tô postando de 5 a 7 vídeos por dia então não é dancinha rapaziada não é eu fazendo dancinha é esse estilo de filme que eu posto aqui no canal é coisas legais de San Diego é umas dicas de lugar é tipo assim eu tô criando a minha identidade dentro do TikTok da mesma maneira que eu criei dentro do Instagram no Instagram todo dia também entra uma foto entra um filmezinho novo mas no TikTok eu vou focar muito em postar de 5 a 7 quem sabe até 10 vezes por dia se eu estiver empolgado se tiver conteúdo vai entrar lá então por favor rapaziada ajudem o Luigi aqui pô aqui somos 20 quase 28 mil somos 27 mil e sei 27 mil 200 e pouco aqui nesse canal pô vamos lá vamos dar uma força pro Luigi lá vamos bombar o TikTok uma meta que eu coloquei até o dia 24 de outubro eu quero conseguir pelo menos dobrar a quantidade de seguidores que eu tinha quando eu comecei a querer focar mais no TikTok então esse é o assunto bora fazer vídeo bora fazer filme e são de 5 a 7 vídeos por dia se você que sempre me pede porra Luigi tem que postar mais tem que postar mais eu acabo postando uma vez por semana aqui no YouTube por causa da dificuldade que é fazer vídeo no YouTube é dá muito trabalho os vídeos tem que ser muito mais longos e acaba tendo 200 visualizações porque alguma coisa como vocês sabem é deu errado no canal e o algoritmo não tá entregando os meus filmes pra vocês então vai no meu TikTok vai no meu Instagram que tem vídeo todos os dias certo? o meu foco é continuar com os vlogs porque eu gosto de fazer eu viajei pra Itália com o meu irmão eu tenho lá um monte de filme que eu vou colocar aqui mas pelo fato que eu tenho que ter uma plataforma que eu quero colocar os meus filmes então tem a galera que gosta tem a galera que ainda consegue receber meus vídeos tem a galera que vem direto visitar o canal exatamente pra saber sabendo que tem os vídeos de segunda-feira vou voltar com o podcast tô preparando aqui eu acho que esse cenário que vocês estão vendo aqui vai ser o cenário do podcast o Praça Cabeça vai voltar eu não sei se eu quero mais chamar de podcast acho que vai ser meio que um uma parada assim uma conversa vou trazer gente aqui pra trocar uma ideia então eu vou preparar um pouco mais o cenário e vou voltar com essa conversa vou trazer gente que acabou de chegar nos Estados Unidos vou trazer profissional da área de fotografia de vídeo é... cara trazer amigo meu pra bater papo aqui pra trocar ideia pra ficar sei lá jogando conversa fora e pra vocês com isso tirarem algum conteúdo interessante pra vocês aprender alguma coisa nova então eu quero focar mais nessa volta do Praça Cabeça que eu não sei se vai ser meio que um talking show se vai ser meio que um podcast eu vou deixar meio que no ar eu vou simplesmente vai ser uma parada um bate-papo vou trazer uma galera legal trocar ideia aqui então eu tô meio montando o cenário então o cenário é esse aqui que vocês estão vendo agora neste momento mas esse vídeo era mais pra falar pra vocês que agora tem muito mas muito vídeo meu no TikTok muito muito vídeo então eu quero que vocês por favor deem aqui esse suporte pro Luigi e vai lá e começa a me seguir e começa obviamente ver os vídeos novos que eu tô postando lá que eu tô postando coisa muito exclusiva eu tô fazendo muita coisa com o telefone também pra poder ter aquele momento tipo assim às vezes eu não tenho a câmera que é muito difícil eu tenho a câmera 90% do tempo eu tenho uma câmera comigo mas tem um momento que eu tô com meu filho ou com minha filha ou tô correndo pra algum lugar tô fazendo alguma coisa ou tô no trabalho ou passei por algum lugar tem uma coisa legal então eu acabo filmando e acabo fazendo um filmezinho ali de às vezes de 15 segundos a 1 minuto então eu quero que vocês possam aproveitar e eu sei que tem muita gente aqui que reclama comigo que eu não posto tanto vídeo então agora você tem a sua outra opção e é muito mais fácil que você pode aqui na frente do teu telefone a hora que você quiser entendeu então é isso rapaziada me siga no TikTok me siga no Instagram eu sei que tem muita gente aqui que já me segue no Instagram mas agora no Instagram eu posto uma vez por dia eu posto bastante stories também mas o TikTok vai ser um conteúdo diferente vai ser uma parada mais eu quero colocar uma parada mais profissional uma parada curta mas com aquele visual que vocês curtem que tem dentro deste canal certo? eu quero continuar com os vlogs eu venho fazendo muito pouco vlog mas eu quero continuar colocando os vlogs mas eu quero mais também conseguir focar também num bate-papo que nem esse aqui dentro do canal de repente pegar uns temas com vocês e trocar essa ideia desses temas com vocês da maneira que eu tava fazendo do Praça Cabeça Solo mas eu quero ter um conteúdo mais avançado uma coisa de repente você quer saber um pouco mais sobre a GoPro então eu pego um dia específico só pra gente falar de GoPro ou você quer saber como que eu fiz o meu setup aqui das luzes eu tenho uma luz aqui eu tenho uma luz aqui e tenho duas luzes atrás então eu posso descrever pra vocês melhor como foi que eu fiz isso de repente a gente volta pra aquele papo cabeça que a gente tinha antes quando eu dava as dicas como eu falava uma coisa mais do coração uma parada que muita gente gostava ou aquele papo motivacional que eu continuo tendo essa motivação dentro de mim mas obviamente que as plataformas onde eu coloco o meu conteúdo cada um é um conteúdo diferente o YouTube se tornou um lugar muito difícil não reclamo porque todo o conteúdo que eu postei até hoje é nos últimos oito anos criando vídeo pra internet então tá aqui nesse canal sendo que eu calma rapaziada eu já faço isso há 15 anos já tá há mais de 15 anos tem mais de 15 anos que eu tô fazendo isso então eu quero que vocês entendam que agora eu tenho uma plataforma nova tenho um lugar novo que eu quero postar cada vez mais filme pra vocês e quero que vocês vão lá e assistam comigo então mais uma vez rapaziada tiktok arroba tiktok é luidirizo vamos de novo no tiktok é luidirizo33 e todas as outras plataformas também então me segue no instagram e me segue no tiktok certo? é isso rapaziada muito obrigado mais uma vez espero que vocês curtam esse vídeo comentem aqui quem sabe o próximo tema desse vídeo desse formato aqui embaixo e vai e me segue lá pra vocês poderem ver de 5 a 7 vídeos por dia certo? valeu rapaziada aquele abraço e lembre sempre de curtir o seu destino mas também de uma hora que ele é importante see you guys next time